O São João de Arapiraca 2017 foi lançado oficialmente na manhã desta segunda-feira em solenidade que aconteceu na Casa da Cultura. Forró pé de serra, comidas típicas e até uma rastapé deram o tom da festa. O 15º concurso de resgate às tradições juninas da cidade de Arapiraca começa na noite desta segunda-feira nas comunidades da zona rural e também da zona urbana. Arapiraca virou xodó. Esse é o tema do São João da Cidade, do Agrécio Alagoano, que este ano vai homenagear o mestre Afrísio Acácio. O prefeito Rogério Teófilo falou dos festejos juninos e da homenagem que está sendo prestada ao mestre Afrísio Acácio. Não podia deixar de prestigiar o artista da terra e fomos buscar no Afrísio o símbolo desse processo da cultura arapiraquense e alagoana. Fizemos uma grande parceria com o CDL, com o Grupo Coringa, com o Shopping. Eu acho que o comércio e a cultura e a música fazem com que a Arapiraca tenha um pulsar da vida sertaneja e da festa de São João, Santo Antônio e São Pedro. E é isso que nós queremos, resgatar o sonho dos arapiraquenses e trazer para dentro do comércio o fortalecimento. Com as pessoas que vêm aqui viver o São João, adquirir, comprar no comércio arapiraquense. E aí fomos buscar, sem a parceria com o CDL, com o Grupo Coringa e com o Shopping Centro, talvez, nesse momento de crise, a gente não tinha condição de fazer esse grande São João. Mas estamos fazendo uma grande parceria. E com vocês da imprensa, com vocês da Ops, que é nosso parceiro, toda a imprensa arapiraquense, eu quero agradecer do fundo do coração. Porque sem a imprensa e sem o CDL, sem essas instituições, nós não estaríamos fazendo esse grande São João, o São João típico de pé de serra da cidade de Arapiraca. É o São João da família, como você diz, é o São João pé de serra, é o São João da comunidade, é o São João de Arapiraca. É o São João do fortalecimento da cultura. E a gente tem que convidar, a programação é baixa, venham, participem desse grande São João. Não só o São João, tipicamente, mas São Pedro e Santo Antônio. Essa é uma festa junina, é a festa de Arapiraca. O São João de Arapiraca 2017 vai de 12 a 21 de junho em comunidades da zona urbana e zona rural do município.